Mercado da Bola! E Thiago Mendes, como anda? Tem contrato renovado no São Paulo, pré-jogo e muito mais a partir de agora. Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, fechou? Se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Não custa nada, é rapidinho. Me ajuda aí, vai! E vamos começar aqui o nosso giro de notícias do São Paulo, fazendo aí o pré-jogo São Paulo vs Cuiabá. Jogo que acontece hoje à noite, às 20h, no Morumbis. Rapaziada, o São Paulo finalizou ontem no CT da Barra Funda a preparação para a partida contra o Cuiabá no Morumbis, nesta quarta-feira, às 20h, pela décima rodada do campeonato. A primeira parte do treinamento no CT da Barra Funda foi voltada para trabalhos técnicos com todo o grupo. Os atletas que tiveram maior minutagem no Clássico contra o Corinthians partiram na sequência para uma série de exercícios com foco em recuperação muscular. Para os demais atletas, o técnico Luiz Ubeldia e seus auxiliares orientaram um exercício de construção de jogadas e finalizações. E claro, né? O São Paulo, para esse jogo de hoje à noite contra o Cuiabá, tem alguns desfalques, como Alan Franco está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além de estar com um incômodo muscular. O Rafinha aprimora a forma física após fratura da fíbula esquerda, Pablo Maia cirurgia na coxa esquerda, o Rafael seleção brasileira, Ferraresi seleção venezuelana, Bobadilha seleção paraguaia, além de Rames pela Colômbia. E o São Paulo enfrenta aí uma maratona de quatro jogos em apenas dez dias. Já começou contra o Inter, o São Paulo jogou domingo contra o Corinthians, enfrenta hoje o Cuiabá e encerra essa série sábado contra o Vasco da Gama em São Januário. E a provável escalação do São Paulo para enfrentar o Cuiabá é a seguinte. Jean André no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Wellington. Meio campo, Luiz Gustavo, Alisson, Rodrigo Nestor e Lucas Moura. No ataque, Luciano ou Wellington Rato e Kaleri. E eu queria saber como você escalaria o São Paulo para esse jogo de logo mais contra o Cuiabá. Faria alguma mudança? Luciano, para você, é titular ou é banco? Participa do vídeo deixando sua opinião. Rapaziada, e vamos ficar de olho na arbitragem, tá? Arbitragens polêmicas, problemáticas da rodada aí. Muitas lambanças, inclusive, o São Paulo já foi prejudicado contra o Inter, com aquele gol mal anulado do Kaleri. Contra o Corinthians, mais uma vez, a arbitragem prejudicou o São Paulo, pois poderia ter expulsado o Carlos Miguel. Então, vamos ficar de olho na arbitragem, porque a Pita, São Paulo versus Cuiabá. Gustavo Ervino Bauerman, de Santa Catarina. O assistente 1, Thiago Americano Labis. Assistente 2, Brígida Cirilo Ferreira. No VAR, teremos Marco Aurélio Augusto Fazecas, de Minas Gerais. Então, vamos ficar de olho na arbitragem, tá? E onde assistir São Paulo versus Cuiabá? Transmissão exclusiva do Premiere, para você que quer saber onde assistir o jogo do São Paulo hoje. Então, se liga aí, tá bom? Ah, e vamos palpitar? Deixa aí abaixo o seu palpite, beleza? Eu quero saber quanto você acha que será o jogo São Paulo versus Cuiabá. O São Paulo precisa voltar a vencer, fazer a lição de casa. E eu quero saber. Então, palpita aí, tá bom? Meu palpite é São Paulo 2, Cuiabá 0. Palpita aí. Rapaziada, e um detalhe, tá? Nos treinos do São Paulo aí da semana, o Igor Lisieiro, que voltou de empréstimo do Iverdon da Suíça, ele está treinando com o elenco. Ele passou aí uma semana fazendo aprimoramento físico e agora treina com o restante do elenco e passará por um período de avaliação aí do Zubeldia antes de o São Paulo tomar a decisão. Se o Zubeldia aprovar, o Lisieiro cumpre o seu contrato no São Paulo, que é até o fim do ano. Se não, o São Paulo deve liberar o jogador aí em um novo empréstimo ou buscar uma venda, né? E aí, Lisieiro, tem lugar nesse time do São Paulo? Tem espaço nesse elenco? Deixa aí sua opinião, tá? E aqui mais um pouquinho do mercado da bola do São Paulo. O São Paulo acabou aí comunicando ontem, de forma oficial, a renovação do contrato do zagueiro Sabino. O Sabino, que tem contrato, que tinha contrato somente até amanhã, dia 20 de junho, esse contrato do Sabino foi prorrogado até o dia 31 de dezembro. E detalhe, tá? Com as mesmas bases salariais. Não houve reajuste salarial. O São Paulo achou por bem manter o Sabino. O Zubeldia aprovou a permanência porque é um jogador que hoje tem baixo custo. E para o Sabino ter o seu contrato renovado por mais tempo, ele terá que bater metas estipuladas em contrato, tá bom? Você renovaria o contrato do Sabino? Deixa aí a sua opinião. E só para arrematar aqui sobre o mercado da bola do São Paulo, o São Paulo aguarda a resposta aí, o retorno ao Rayan do Catar. O São Paulo já acertou base salarial, o São Paulo acertou tempo de contrato e luvas com o volante Tiago Mendes. Tiago Mendes quer voltar ao São Paulo e o São Paulo já se acertou com o atleta e o seu empresário, que é o Paulo Pitombeiras. E agora o São Paulo busca aí a liberação mediante ao Rayan. O São Paulo, inclusive, já enviou o papel timbrado, a oferta oficial ao Rayan do Catar. E o São Paulo aguarda aí quais serão os termos que o clube Catar lhe pedirá. Se vai rescindir o contrato de forma gratuita, se pedirá algum tipo de compensação financeira, o São Paulo aguarda. O Paulo Pitombeiras está muito seguro de que conseguirá a liberação do Tiago Mendes para o São Paulo. Ele que tem contrato com o Al Rayan por mais oito meses. Mas é o desejo do jogador voltar para o Brasil agora, defender o São Paulo. Ele quer jogar a Libertadores da América. E aí, Tiago Mendes no São Paulo seria uma boa? Eu super aprovo, vejo uma carência muito grande nesse setor aí no São Paulo após a lesão do Pablo Maia. Vejo que o Luiz Gustavo, ele não tem mais pique para sustentar essa posição aí por mais de um, dois, três jogos. Por isso, a contratação do Tiago Mendes para mim é um super acerto. E Tiago Mendes no São Paulo está muito perto, viu? Cada vez mais perto, mas deixe aí a sua opinião. Ah, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. E após a partida São Paulo e Cuiabá, voltamos com a live fim de jogo e contamos com vocês, fechou? Então é isso, rapaziada. Tamo junto, é nóis. E aqui você já sabe que é Vamos São Paulo! E aí